E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje aqui é Cala Conto Invasor, nós vamos ir pela primeira vez aqui no Vendedor, tá galera? O que eu lembro é a primeira vez, tá? E nós vamos construir a nossa base lá, vamos dar uma melhorada na nossa base lá, na nossa Fortaleza lá, tá? Vamos fazer uns ajustezinhos lá, tá galera? Então vamos lá, vamos aqui no Vendedor aqui, deixa eu botar a setinha pra cá, né? Porque a setinha fica escondida aqui, beleza? E vamos lá galera, vamos lá, deixa o like de vocês aí hein galera, pra fortalecer, beleza? Então vamos lá, aperta aí ó, aí começou o... Começou aquela bugada lá do controle, tá galera? Olha aí os itens que eu tenho aqui ó Vamos lá, vamos lá, vamos colocar aqui a paradinha aqui, show Aqui show né galera, dezinha aqui e dezinha aqui Boa, show de bola, pegamos o nosso primeiro barro aqui Mandar um... agora eu não sei como é que faz pra... Vamos ver se é aqui, não é, não é, não é Vambora galera, vambora voadão aqui Tem que ir devagarinho assim galera, porque o controle já viu né, esse controle aqui tá carne de pescoço Já tô providenciando um novo, tá galera? Então vamos lá, pegamos um cachotinho aí Então pertinho de casa galera, olha isso ó Pertinho de casa aqui, correu oito A gente não tinha nem energia né cara, a gente tinha quinze só se não me engano Eu nem vi, nem vi E não vou ficar fazendo conta não Porque é complicado, tá galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui naquele espaço né Eu mostrei pra vocês né, o espaço que... Eu tô no bunker galera Eu tô no bunker, eu pensei que tava em casa aqui Mas na verdade é no bunker cara Porra, tubarão tá... Tubarão tá puro não galera, tubarão não tá puro não Olha as paradas que tem aqui cara, as paradas que tem aqui Beleza, aperta aí ó Vamos ver aqui ó A gente tem que comer uma paradinha né galera Tem que comer uma paradinha aqui ó Pra gente poder ficar topzera Beleza? Vamos lá Vamos com tudo lá Tá? E vamos ver... Se a gente consegue alguma coisa de interessante aqui Deixa eu tirar o carregador aqui pra minha filha Que vem me pedir o carregador aqui Pera aí Toma aqui ó Deixa eu voltar aqui cara Vou ter que chamar na propaganda aqui pra ir pra casa Tá galera? Porque Eu tô longe cara Eu vim no bunker cara Porra, eu tô maluco Tubarão tá doidão Pensei que era a minha casa A casa do boot cara Olha isso Até caixinha de evento tem aqui cara Acho que eu vou deixar passar essa caixinha Caraca, tá muito perto aqui da gente cara Não vou deixar passar essa caixinha de evento não cara Vou botar um correio aqui Rapidão aqui Vamos botar um entrar aqui Caixinha de ajuda Caixinha de ajuda né Do ladinho da gente Não vou deixar passar não Depois a gente vai lá pra nossa caixanga lá né Só esperar carregar aí beleza E vamos que vamos Tá galera? Vamos que vamos Vamos no miudinho aí ó Vamos por aqui ó Que a gente tem que de... Não quero... Fazer graça com esses palhaços não A caixinha aqui ó Ó Brincadeira galera Vamos ter que tomar porrada aqui Porque o controle avacalhou aqui E o cara não morre não malandro Já até sujou a gente cara Beleza Até sujou a gente aqui Vamos no miudinho aqui galera Vamos ver se a gente consegue pegar essa caixinha de ajuda aqui Beleza Tô indo até no controle aqui cara Que eu não sei Cara na moral Eu não sei utilizar O teclado pra caminhar com o boneco Cara Não tem jeito Isso daí não... Vamos comer uma paradinha aqui Não é do tubarão Cartão vermelho Racha cuca Foi bonito aqui hein galera Foi bonito aqui ó Vamos lá Vamos botar ele pra correr direto aí ó Tá correndo A criança tá correndo aí É Vamos Agora vou chamar a propaganda aqui galera Vou ter que fazer um escorte aqui Valeu Chegamos aqui galera Chegamos em casa aqui Vou tentar usar o controle aqui pra gente conseguir Não dá não galera Dá não Sou muito ruim no controle aqui Já quero tomar logo um banho aqui galera Vamos tomar logo um banho aqui Porra Pra gente ficar Como? Beber essa água aqui Beleza Show de bola Vamos vir aqui logo Tomar um banho aqui Opa O chuveiro tá do lado de cá galera O chuveiro tá do lado de cá Não sei porque eu não coloquei aí perto O chuveiro Perto do Perto do negócio de Fabricar água ali Não entendi nada Mas a gente muda agora Essa parada aqui galera Vamos mudar agora E vamos colocar pra lá Quer ver? Vamos mudar ali na nossa casa agora Já que a gente tá Fazendo as paradas aqui Pronto Coladinha ali galera Coladinha ali Beleza Show Vamos lá Vamos lá Pegar o coletor aqui Galera Repara não Minha lerdeza aqui Tá galera Porque Tá ouça Tá ouça aqui Cupom aqui Beleza Cupom amarelo Estamos juntando aqui Vamos lá Vamos lá Aqui Qual o caixote que a gente coloca Aqui é corda galera Corda a gente Não quer né Vamos ver esse último aqui Bauxita né Tem uma bauxitinha ali Aqui tem as paradinhas Que vai a gente guardar Essas paradas aqui Então é isso daí ó Agora naquele outro caixote lá Aqui eu tenho um facão Vamos jogar uma racha cuca aqui Vocês viram que lá tem Lá tem Tem várias armas lá no bunker Lá né galera Eu abri o saguão Cara Vocês não vão imaginar Eu deixei pra poder Pegar depois o saguão Cara Os kits lá Eu fiz até um vídeo Com vocês aí Cara Eu fiquei sem internet Cara Eu chorei tudo Cara Perdi todos os itens lá Muita sacanagem Muita azar mesmo Mas não tem que ser Galera Não tem que ser né Vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse caixote aqui Não vou abrir esse caixote não Vou juntar Pra poder fazer uma parada maneira Junto com vocês Tá Vou deixar ele junto Com uma parada de armas aqui Beleza Depois eu vou juntar Em 5 eu vou fazer um videozinho Junto com vocês aí Pra ficar insano né galera Ficar insano Opa show Joga pra cá Vamos lá Que a gente vai fazer A nossa caixanga ali Pra ficar Como Nosso cofre 3x3 Tá galera Aquela parada lá Que eu falei pra vocês Clica aí Show Isso aí Vamos lá Galera Se liga na estratégia Que eu tô fazendo aqui Pra fazer a nossa fortaleza aqui Vai ser só Como do 3x3 Tá galera Então Vocês tem que ficar esperto Ficar esperto aqui 5x3 A gente que botava fazer aqui Né cara Porque 5x3 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 Vamos lá Vamos pegar esse caixote aqui 20x20 Beleza Vamos colocar aqui Depois eu vou tirar Dali galera Vou tirar essa daqui Porque era só pra gente Fazer a marcação Pra ficar no centro Da Da nossa base Né cara Que eu deixei ali Beleza Vamos ver aqui Em construção aqui O chão aqui A gente precisa de pedra E essa E essa E essa estábua aí Tá galera Então vamos lá pegar pedra aqui Que eu sei que tem pedra aqui Aqui eu tenho bastante pedra aqui Vamos ver aqui Tem bastante pedra não Não tem bastante pedra não Vamos pegar aqui Depois eu boto pra fazer aqui É Que eu botei aqui Entendeu Se sobrar Eu coloco ali Porque senão A gente não consegue fazer Nossa parada né Vamos ver aqui Vamos pegar aqui Essas Essas tábuas aqui Aqui não tem tábua não Aqui tá vazia A tábua tá aqui Galera Show Agora a gente começa A fazer nossa paradinha ali Tá galera Começar a fazer Nossa paradinha aqui O chão aqui Show Faz aqui Ah moleque Tá ficando irado Hein Agora ficou Acho que é pra É aqui ó galera É assim ó Beleza Joga pra cá Três pra cá Mais três pra cá Beleza O chão já tá feito Hein galera O chão já tá feito A gente precisa de De ferro e pedra Pra poder fazer esse Essa parada ali Aquele pedregulhão Tá galera Vamos lá Vamos pegar tudo Tem direito aqui ó Pedregulhão aqui Ferro Show de bola A gente tem que mandar Fazer mais ferro Tá galera Mas é só pra gente Sentir como a parada Vai ficar aqui ó Galera ó Vamos fazer aqui ó Três por três ó Show Joga pra cá Viu como é possível Viu como é possível A gente conseguir fazer Uma parada maneira Aqui hein Tá galera Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar essas paradas aqui E vamos fazer o nosso ferro aqui Entendeu Vamos jogar pra cá Beleza Acabou aqui Não tem jeito O que a gente vai fazer aqui Vamos botar logo pra fazer aqui O nosso ferro aqui Tá galera Tem uma armadeirinha aqui Mas aí teria que ter um tronco Né galera Teria que ter um tronco aqui Beleza Então vamos lá Vamos fazer a parede agora Tá galera Vamos fazer a parede aqui Cadê Eu quero fazer a parede filho Eu quero fazer a parede Não quero fazer o chão Por que não tá dando pra fazer a parede aqui Esse que é o grande detalhe Agora tô na dúvida aqui Por que que eu não tô conseguindo Fazer a parede aqui Vamos ver Ah não tem madeira Tá doido Não tem madeira Tem que pegar madeira aqui né Como é que tu quer fazer A parada sem madeira Rapaz Tá louco Pô tubarão tá como Tá doidão Aqui eu vou botar A porta cara Vou botar a porta pro lado de cá Vou fazer tudo de porta Pode ser Uma porta aqui Outra porta aqui Ó Só fazendo no E outra porta aqui Tá galera E o resto a gente fecha com Com madeira Beleza Show Tá ficando top hein galera Tá ficando top O nosso cofre Beleza Show Fechou Tá E agora a gente O que que a gente vai fazer aqui Vamos ter que precisa de pedra Pedra e tábua E tábua Tá galera Pedra e tábua Vamos ver aqui Como é que a gente tá De pedra e tábua Tá aqui as pedras e as tábuas né Não tem jeito Vamos ver aqui ó Beleza Nossa porta aqui Vamos fazer Vamos fazer Começar daqui galera Começar daqui Já acabou a tábua Tá galera Já acabou a tábua Vamos pegar aqui a tábua aqui Vamos lá Tem bastante pedra aqui E depois a gente pega E manda fazer né galera A gente manda fazer ali Show Clica aí Bonito Mais uma Vamos ver aqui ó Não dá Porque a gente acabou As nossas pedras Tá galera Acabou as nossas pedras Mas vamos invadir aqui Nosso cofre aqui cara Vamos ajeitar esse Esse baú aqui Vamos jogar ele pra Pra lá né Beleza Show Haha moleque Aí ó Como é que tá ficando Aí aqui vai ser Nosso cofre A gente vai deixar Blindado mesmo Vamos focar Em deixar ele Full aí Parede de ferro O foco vai ser Só esse aqui galera Então essa é a estratégia Que eu tô utilizando Nessa conta E espero que vocês Utilizem também tá Então a gente vai focar Deixar ela Full aqui Pra depois a gente Partir pra outro É 3x3 Tá galera Então essa é a estratégia Beleza Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi E aí E aí E aí Tchau